Tudo de bom, oferecimento. Não tem plano de saúde e precisa ir ao oftalmologista. Conte com o mais pobre no Hospital de Olhos Santa Luzia. Bom leite, 30 anos. Bom dia, com bom leite. Oi, gente. Bom dia. Tudo de bom com vocês? Chega mais que o nosso programa está apenas começando com muita energia positiva e com você, é claro. Você que nos acompanha nas redes sociais, já comece aí a mandar seu recadinho. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook e você confere conteúdos exclusivos no nosso Instagram, que é o Tudo de Bom, a L. E você também pode me seguir, arroba Júlia Oliveira TV. Pra quem está se perguntando por aquele lourão de dois metros, a Monique, pois é, a Monique está em casa, se recuperando de um pequeno probleminha na garganta. Mas amanhã, se Deus quiser, ela está de volta. Por isso, o Tudo de Bom de hoje vai ser comigo. E eu espero que vocês também continuem nos acompanhando, porque é um prazer estar aqui trazendo pra vocês todas as informações. E nessa segunda-feira tem um montão de coisa legal. Vamos falar de Natal, vamos falar de corte de cabelo. Acompanha aí. Nesta segunda, nós vamos falar tudo sobre decoração natalina. Você já saiu pra comprar a sua árvore. A Estela Nascimento foi até uma loja de departamentos e mostra pra gente valores e artigos natalinos para as festas de fim de ano. Hoje é dia de moda e beleza. Nós vamos falar também sobre as tendências para os cortes masculinos em 2021. E o maravilhoso Gavazzi estará aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais você confere agora no Tudo de Bom. E olha, gente, como é segunda-feira, vocês já devem estar acostumados com o nosso giro da web. Roda a vinheta! E olha, gente, o cantor latino já está trabalhando na sua aposta para o hit do verão. O cantor gravou neste final de semana o clipe da música Deu Vontade. Uma parceria com o famoso Dennis DJ e Cantini em uma mansão lá em São Paulo. E a estrela da produção é a influenciadora de Itaulagoana, Marina Ferrari. Como vocês podem ver aí, detalhes importantes. O latino disse em entrevista que está em um momento, assim, digamos, fantástico, renovando a sua carreira. Ele também elogiou os colegas nesta parceria e disse que o Cantini é um cantor da nova geração e um compositor fenomenal. Já tem vários hits estourados e o Dennis DJ traz essa batida super atualizada que dá jovialidade à música. Pelas fotos dá para a gente ver que o clipe vai ser bem animado e os fãs não vão precisar esperar muito tempo para matar a curiosidade. O lançamento de Deu Vontade está marcado para o dia 4 de dezembro, gente. Então, você que vive, assim, ansioso pelo latino, pelas suas produções, que são fãs, acompanhe dia 4 de dezembro. Latino aí com tudo, com esse clipe Deu Vontade. Deu Vontade de quê, hein, Deninho? Será que a Baby Luke está por aí? Oi, amiga. O que será que Deu Vontade no latino, hein? Hum, estou querendo saber também. Hum, dia 4 de dezembro, viu, Baby Luke? Anciosamente aguardando. Você não pode perder. Certamente. Vamos para a próxima? Olha, gente, a Shakira acompanha de perto a música brasileira. Fã de artistas baianos, como Ivete Sangalo. A cantora colombiana disse em entrevista a um programa de TV que se impressionou com a Anitta. Shakira disse que tem paixão por alguns artistas brasileiros, como Caetano Veloso, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo. Recentemente descobri a Anitta, que é uma artista incrível, a fala da Shakira. E ela disse ainda que o Brasil vai além da música. A cantora que fez sua primeira turnê aqui ainda nos anos 1990, diz que tem um carinho especial pelo país, que aprendeu o português quando esteve no Brasil. E ela considera a sua segunda língua. Aprendeu também antes mesmo do inglês, tá? Incrível como esses artistas internacionais amam o Brasil, não é? E aí, gente, olha só. Nós temos fotos, imagens dela com a Ivete aí, abraçadinhas, tá? E o interessante é que estão ritmos diferentes, públicos diferentes, perfis diferentes. Mas a música tem essa característica maravilhosa de unir todo mundo. E que bom seria que as pessoas se unissem mais, pensassem que independente das diferenças de cor, de raça, de religião, de preferências musicais, nós somos seres humanos e precisamos estar unidos, né? E eu sei que tem mais novidade aí, não é, Baby Luke? A cantora Anitta já entrou no clima das festas de final de ano. Na contagem regressiva para as datas, a cantora resolveu montar a sua árvore de Natal com os amigos e ao som de Mariah Carey, com a clássica All I Want For Christmas Is You. Após sair para votar nas eleições do Rio de Janeiro na manhã de ontem, viu, dia 15, A artista usou as redes sociais para mostrar os vídeos com a decoração de sua mansão aos fãs. Vejam o vídeo, tem vídeo aí, né, gente? Olha só, Anitta, olha que lindo, gente! Todo mundo, essa árvore tá linda demais, né, gente? Anitta, David Brasil, todo mundo aí, ó, comemorando a inauguração da árvore. Anitta declarou como o melhor dia do ano. Ela disse que ama o Natal e quem não ama, eu também sou apaixonada por essa data. Realmente é a melhor época do ano, tá, gente? Olha que lindo, gente! E não é a primeira vez que as duas artistas interagem entre si. Em março deste ano, a Mariah já enviou presente para a Anitta, viu? Que ao postar nas redes sociais, Mariah disse, Eu te amo, Anitta! Tem foto também aqui no telão, não é isso? E ela diz assim, até eu queria dar um presentinho, até eu queria um presentinho da Mariah, tá, gente? Já fica aí o recadinho. E que bom, né? Que bom que os artistas mostram essa união, essa cumplicidade, independente até do país, da língua, do tipo musical. Agora, como a gente estava falando de Natal e da decoração aí, lindíssima, da árvore da Anitta, a Estela Nascimento e o repórter cinematográfico Enio Cirilo foram até uma loja de departamentos daqui de Maceió e mostram agora pra gente as decorações e os valores também para as festas de fim de ano, viu? Fiquem ligados, aproveitem as dicas e montem a sua árvore de Natal. Bolas gigantes e árvore de Natal que chega até o teto. No período natalino, quanto mais enfeites, melhor. Essa é a época em que nada é exagero. O verde e o amarelo tomam conta da decoração das lojas e das casas dos consumidores. O que não pode faltar de Natal na sua casa, na decoração? Árvore de Natal, sem dúvidas. Qual é a cor que você gosta mais? Verde, tradicional, sempre. Você já montou a sua árvore? Ainda não. Eu pretendo comprar tudo o que geralmente a gente compra todo ano, os lacinhos, as bolinhas de enfeite, o pisca-pisca, a estrela que não pode faltar de forma alguma. Nesta loja de departamento que fica em Cruz das Almas, já tem gente procurando artigos para deixar a casa no clima do Papai Noel. Eu vou aproveitar o que eu tenho e sempre incrementar com mais alguma coisa, entendeu? Qual é a cor da sua árvore? A minha árvore, o ano passado eu fiz azul, esse ano acho que eu pretendo fazer vermelho, eu puxado com rosa. Você gosta de dar uma mudada? É, gosto sempre. Pinheiros de diferentes tamanhos e materiais, enfeites variados, com e sem brilho. No Natal, as lojas seduzem os consumidores com aquilo que há de mais encantador no mercado. Quem é que resiste a um Papai Noel como esse, por exemplo? É sempre um prazer enfeitar a nossa casa, deixar a casa linda e arrumada para o Natal, todo mundo gosta. Opção tem de monte, tem árvore de 1,80m por R$ 285,00 e a coberta de neve mais cheia por R$ 572,00. As bolas ganham formatos variados, tem coloridas foscas e brilhantes. As com purpurina são um charme a mais. Um pacote desse, com 6 bolas, custa quase R$ 19,00. As fitas também dão charme às árvores. Elas são feitas de variadas estampas e cores. Custam de R$ 6,00 a R$ 28,00 o rolo. As vendas já estão boas? Já sim. O consumidor já começou a procurar os produtos natalinos e temos diversas opções aqui na loja. Ninguém quer ficar com a casa sem estar enfeitado? Não mesmo, todo mundo procurando enfeites para o Natal. Boneco de neve, pisca-pisca, rena. Fica difícil escolher o que vai ficar mais bonito em casa diante de tantas opções. O que importa é não deixar a festa sem enfeites. Quais são as cores que você gosta de uma árvore de Natal? Eu gosto dela prateada, prateada com dourado. Gosta de sair do verde vermelho? É, gosto muito colorida não. Você acha que no Natal tem que ter enfeite? Tem que ter. Tem que entrar no clima? É, entrar no clima. Gente, é lindo demais. Olha a época mais linda do ano. Eu acho a época mais linda, mais carinhosa e que vale muito a pena não só decorar a árvore, decorar a casa, mas poder ter as pessoas que a gente ama por perto, né? Inclusive, como eu tinha falado na live, a gente vai estar inaugurando aqui uma campanha, Monte a Nossa Árvore de Natal. Na próxima semana aguarde que tem novidade aí sobre essa árvore. E você confere depois do intervalo. Tem a boa música do Cadu Liberato. E a gente tem uma entrevista aqui, um bate-papo massa com o Gavaze. Ele vai falar sobre postes de cabelo para o verão, principalmente para os homens, tá? Não saia daí, que eu volto já. Olá, gente. Estamos de volta. E você aí em casa, tá curtindo o nosso Tudo de Bom? Então registra pra gente e manda foto. Eu quero te ver. Marca o nosso Instagram, Tudo de Bom a L. Me marca também. Nós estamos ao vivo pela live no Facebook. Inclusive, nós conversávamos aqui agora há pouco, né? Porque quem está comigo aqui, gente, é o Gavaze, ele é hair stylist e veio especialmente para falar sobre as tendências para os cabelos dos homens, principalmente agora, perto do verão. Seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, meus amores. E é isso, a pegada hoje para os homens, né? A tendência está muito forte. E os homens estão muito modernos, porque hoje eles se preocupam, hoje eles visitam mais o salão, estão sempre cuidando da beleza, sempre cuidando da pele, do rosto, do corpo, né? Isso hoje em dia, os homens estão bem mais na frente, vamos dizer assim. Gavaze, antes de a gente entrar nesses detalhes, tem um material que a gente fez aí, a gente vai conferir. Então, você que já é o grande profissional aqui no Estado, você acompanha pessoas que têm aí interesse, quem está buscando também um novo visual, a gente vai conferir agora na reportagem. Daqui a pouco a gente volta para a nossa conversa. Arão José, mostra para a gente aí quais são as tendências. O estudante de educação física, Manuel Edivaldo, é modelo, mas não é tão vaidoso. Com os cabelos, ele admite só os cuidados básicos. Geralmente é, é só shampoo e condicionador, uma vez por dia. Mas com a chegada do verão e o uso obrigatório de máscaras, um cabelo bem tratado, com um corte arrojado, pode fazer toda a diferença na hora de sair de casa. Por isso, fizemos um desafio ao estudante. Para ele, mudar o penteado. Para Gavaze, o hair stylist de um dos salões mais badalados de Alagoas, cada vez mais o homem tem perdido a vergonha de cuidar do visual e apostar em um estilo de cabelo que se identifique com a sua personalidade. Os homens hoje estão em uma pegada muito moderna, né? Acabou aquela coisa do homem ficar em casa no sofá. Tem que correr hoje para o salão, cuidar, tratar. Hoje existem mil serviços para os homens, né? Desde um cabelo platinado a um cabelo com desenhos, com artes, listras. Depende, isso vai muito do gostar, né? Para esse verão, Gavaze e a Pó se rogam as tendências de penteados, que irão fazer sucesso entre os homens. A tendência para essa última temporada, assim, quem tiver de cabelão, meu amor, está no auge, viu? Cabelos grandes. E essa moda do cabelo, quem gosta do undercut, que é um degradê mais estilo moicano, ou ele pode ser reto. Tem várias formas de degradê hoje em dia para ter o estilo do corte. Então, essa pegada está muito em gosto agora para o verão. Mas, para manter o cabelo saudável, cuidados em casa são necessários. Os principais cuidados é adquirir xampus com qualidade, focar em tratamentos que sejam para repor, que você perde. Se você tem um cabelo muito químicalmente tratado, descolorio, fez selagem, procura uma linha mais reconstrutora para os homens. Ah, meu cabelo é tradicional e eu não tenho química, então procura um xampu mais adequado para o seu cabelo. Se é seco, se é oleoso, e aí vai de acordo com cada um, com a sua pegada do seu cabelo. Manuel, nosso modelo desafiado, recebeu todas essas dicas. Agora ele pretende tomar mais cuidados com seus cabelos, que ganhou um novo visual, uma das tendências para o verão. E se você pensa em mudar o visual e deseja ter um novo penteado, o melhor caminho é procurar profissionais qualificados, em salões de confiança, que irão ajudar na escolha do corte do cabelo. Se você quer criar um estilo, um visual, uma pegada diferente, aproveita agora o momento, se você está de férias, faz um corte mais ousado. Se o trabalho não te permite essa ousadia, procura focar num corte que lhe deixe mais atraente, bonito, ou até mesmo sexy, né, que hoje em dia todo mundo quer ficar atraente. Olha, gente, criatividade é tudo, né, Gavaze? É ter que perder essa timidez, né, e buscar não tão só os homens quanto as mulheres também, que hoje em dia todo mundo quer mudar o visual. E ousar um pouquinho, né? É, ousar. O Gavaze, a gente percebe esse tipo de cabelo com desenhos, detalhes, inclusive você está usando, é uma tendência. Isso, esse cabelo assim, com mais artezinha, está super em gosto, está vindo muito forte agora no verão, entendeu? Quem gosta desses estilos, fazem vários tipos de desenhos, listas, marcação. Acompanha com a barba também. Hoje em dia você faz até desenho, pintando. É, tem vários estilos, os homens estão bem desenrolados. Estão bem diferentes, né? Bem modernos, bem modernos. Agora, Gavaze, tem aquele pessoal que ainda é um pouco mais tradicional, os executivos e tal. Tem os executivos, tem... Mas hoje em dia eles estão cada vez mais melhorando, viu? Estão sempre procurando algo que valorize a beleza. Com relação, a gente falou muito... Por exemplo, esse corte aí, tem esse corte que hoje o pessoal está usando muito. Se dizer, esse é um que você vê que ele tem um formato meio quadrado assim, o degradê é bem elevado para cima. Isso. E tem essa pegada da franja que deixa um pouco mais marcadinho, né? E a gente observa que a barba... Esse corte está super em alta, super. Principalmente agora, para o final do ano. E barba também, né? De vários formatos. Tipo, com degradê ou não, elas estão sendo ousada. Com uma ponta mais na frente, ousado, quadradão. Esse estilo, por exemplo, a gente tem dois estilos diferentes. Esse é assimétrico. Tem essas pegadas também, dos coloridos. Tem essa listrinha, ó, que fica super em alta. E é um corte bem trabalhoso, né, Gavaze? Bem trabalhoso porque requer a simetria, né? Então você não pode ficar meio que troncha ou com detalhe diferente, né? O cabelo grande, assim, Gavaze, nunca saiu de moda? Está voltando? Nossa, esse cabelo aqui, o do cacheado, é o que está no auge, né? Que hoje em dia, para ter um cabelo desse, você tem que passar pelo menos uns três anos para poder ele crescer, ficar grandão, né? Não é assim, de um dia, ah, eu quero ter o cabelo grande, vai ter. Vai ficar. Mas se deixar crescer, fica. Aí, tomar cuidados com bons produtos, usar um bom creme de pentear, lavar bem. Eu indico, às vezes, para quem tem um cabelo muito grande, lavar um dia sim, um dia não. Mas para quem tem um cabelo curto, ou que faz atividades físicas, ou que soa muito, que lave todo dia, mas que procure uma vez no dia, vocês lavarem uma vez no dia com shampoo. Na outra, vocês podem molhar e colocar o creme. Hidratar sempre. É, hidratação também. Porque também você tem um cabelão desse, sem cuidado também, não adianta, né? Não adianta, principalmente, tipo assim, que é iluminado, com luzes. Que requer mais tratamento. Muito. Os homens hoje mudou muito, né? Tipo, quando chega, já é verão e o povo quer todo mundo platinar e tem uma cor muito que está chegando bem forte, que é o ruivo entre os homens, porque o ruivo só estava entre as mulheres. E agora eles estão querendo também pintar de ruivo. Ou seja, estão ousando total, né? Total. Essa proposta, assim, arrepiadinha. Esse já é o moicano largo, né? Ele tem essa pegada que tem esse fundo mais como se fosse um V atrás, mas que você pode usar tanto com a franja grandona, assim, no rosto, ou como usar pra cima, desfiado, replicado. Eu lembro, assim, viu, Gavazzo, eu não sou antiga, tá? Vamos dizer assim. Mas eu lembro daquele moicano bem tradicional, né? Que era aquela... Sim, é o tradicional. Você lembra que era um tamanho só. Aí agora você já percebe... Que o povo brincava tanto, tinha tanto bule, né? Isso. Que o povo dizia que era pica-pau. Nossa, a gente está se denunciando aqui, Gavazzo. Mas hoje você vê, tipo, é uma referência, é, tipo, muito moda. Bem replicadinho. Isso dentro dos modelos é o auge. No mundo da passarela, da moda, está super em gosto. Tem essa proposta aqui com as listrinhas, com os desenhos também. Tem, com os detalhes. Isso é a criatividade, né? Vai dar a ousadia de cada um. E tem essas pegadas de cores também, que é... As nuances é onde a gente deve criar os estilos, que são os detalhes dos coloridos. Então, tem gente que faz uma mexinha só na franja. Tem gente que colore todo. Tem de dois tons. Tem esse azul que está super em alta. Tem o rosa também. E o ruivo, né? O ruivo e o roxo também são... Também está vindo com tudo. Eu pinto bastantes lá. Muita gente me procura para os tons que geralmente são difíceis de fazer. Porque para a pessoa querer um tom assim, tem que ter... Tem que ter ousadia, muita personalidade para encarar, né? Para encarar e aceitar o que o povo vai falar, né? Exatamente. Vai chamar a atenção. Não tem como, né, Gavaze? Outra coisa. Houve um tempo que os homens usavam aquelas mechas e tal. Eu não sei se isso ainda se usa. Ainda está usando muito, é muito forte, mechas. Agora, o que é que nunca sai de moda, assim? Principalmente para quem é um pouco mais tradicional. A gente tem uma galera aqui que é mais tradicional. Ficam aqui no meu ponto. E o que fazem os tradicionais? Olha, os tradicionais é bom, assim, sempre manter o corte a cada 15 dias ou 20 no máximo. Se você gosta de uma pegada um pouquinho maior, cortar sempre com a tesoura. Se vocês gostam de uma pegada que tem esse barra reta que a gente fala, que é tipo, corta só a parte de cima e deixa aqui do lado o número 2. Então, ele chega a ser um clássico. Porque já é um cabelo mais tradicional. Não é tão ousado, mas ele fica na linha do moderno. A barba, Gavazzi, por exemplo, é aquela barba cavanhaque, né? Modelo cavanhaque. Ainda se usa, não se usa? O que é que a gente fala sobre isso? Eu percebo que você usa barba bem trabalhadinha, mas você usa... Olha, a barba já é uma coisa mais da pessoa, né? Tipo, mais para quem gosta. Tem gente que ama muito ter barba, tem gente que odeia ter barba. Então, é muito mais pelo formato do rosto, como você quer o tamanho da altura, mais do gosto. Uma coisa que está voltando, Gavazzi, tem alguém buzinando aqui no meu ouvido, chupengifon. É, o bigode. Está voltando? Está. O bigode, digam que ele está muito mais em alta. Caramba! Essa pegadinha só daqui, que deixa o homem bem sexy. O seu está bem trabalhadinho, né? Não está ainda não, mas... Está melhorando. Eu lembro que, assim, meu pai usava muito. Houve uma época lá atrás que as pessoas usavam muito, né? E conferia a elegância, a maturidade. Verdade. Continua essa mesma pegada? Continua, continua essa mesma pegada. Só um tempo que desapareceu, né? Ninguém queria usar para não parecer mais velho e tal. Mas agora está voltando. Está voltando muito, porque a barba, aquele aqui não, dá uma... Para um homem, deixa ele mais com cara de homem. Não é que você sem barba não vai deixar de ter. Mas o poder da barba deixa muito masculino. Então os homens querem ter a barba, entendeu? Mesmo que seja pequena, grande, desfiada, curtinha ou menor, eles estão aceitando. Agora, uma coisa importante que eu acho que é fundamental é a questão da higiene capilar, né? Porque assim, os homens, eles têm historicamente essa coisa de... Muitos homens, principalmente quem faz academia, soa muito. Às vezes começa a ter... Quem tem o cabelo oleoso, né? Isso, e às vezes tem aqueles coro cabeludo que ficam sensíveis e criam uma escama ou... Caspa, seborreia. Caspa, isso. Então, tipo, eu posso indicar que procure uma linha que seja mentolada, anti-resíduos são bons, lavrar com frequência... Não pode vacilar, né? Usar produtos anti-queda, anti-caspa. Isso é muito legal e super funciona. Porque assim, essa parte da oleosidade, ela afeta não só o couro cabeludo, mas até essa região também, né? Se você não estiver sempre higienizando, então é essencial que... Por exemplo, quem usa máscara e usa barba, os cuidados. Olha, tem que... Quando usar máscara, tem que lavar o roxo. Tem que lavar a barba toda vez. Toda vez que sai. E é o ritual, né? Saiu, tem que lavar completamente tudo. Principalmente se a gente estiver num lugar que tem uma circulação maior de pessoas, né? Aí a gente precisa realmente tomar um banho de cabeça aos pés. E usar produtos adequados, de acordo? Adequados pra barba. Hoje em dia, a barba também tem produtos específicos pra... Que seja só pra região da barba. Que deixa até o fio mais liso, ou que faz ele ter uma... Fica sedoso, né? Vamos falar assim. E a gente percebe que hoje, os homens, eles estão mais vaidosos. Muito. E eles estão hoje em dia... Pra quem não consegue ter cabelo, vou falar da calvície, né? Isso. Então, hoje em dia, eles estão procurando muito mais. E hoje em dia, existe mil tipos de técnicas. Tem pessoas que usam perucas, tem aquelas que colam, tem aquelas que você implanta de uma vez só, tem aqui costura. Então, vai de acordo com a opção da pessoa. Aqueles produtos, Gavaze, que falam que vai crescer o cabelo, vai crescer. É verdade mesmo? Dá pra usar? Olha, depende da idade. Se você for jovem, tipo assim, eu falo muito pros meus clientes, se você já descobriu com 16, 17, 18, 19, 20 anos, você ainda consegue salvar seu cabelo usando os produtos adequados pra crescimento. Então, você tem que aderir pro resto da vida. É como escovar os dentes. Vocês vão ter que usar pra sempre. Sempre o produto. O produto. Porque ele vai manter lá aquele cabelo pra não cair. E isso pode afetar a barba, Gavaze? Pode afetar a barba também. Então, teria que usar o produto adequado pra barba também. Tem que usar também na barba. Pra quem quer crescer também pode funcionar. Ok. E pra gente fechar com chave de ouro, então, a grande dica pro verão aí? A grande dica pro verão hoje é procurar algo que funcione com seu formato de rosto, que você se cita bem, que você procure investir em coisas que valorizem a sua beleza. Ok, Gavaze. Eu quero agradecer sua presença. Obrigado. Esse bate-papo maravilhoso. Eu amei estar aqui com todos vocês. O pessoal vai estar aí acompanhando, já devem estar colocando aí o teu Instagram, pro pessoal poder conferir melhor, verificar tudo direitinho, tá certo? Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Até a próxima. Pois é, gente. A gente fica por aqui. Eu sei que quem entra agora é o nosso querido e especialíssimo Lauro Lima. E eu sei que hoje tem muita coisa sobre eleições. É isso mesmo, Lauro. Bom dia.